Eu vou ter que botar o chat mic, ele já tá com o sample 2, chat mic... Fala aí, Lobinho. Nicole, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Lobinho! Consegui! Meu Deus, meu Deus, Lobinho, o que que é o... Porra! Lobinho, meu Deus, Lobinho, que miséria coisa. Nicole, eu preciso de ajuda, véi. O que que houve? Ó, deixa eu falar, Lobinho, eu acho que eu sei quem foi essa magia com você, eu já falei com o seu pai. Quem você acha que pode ser, Nicole? Falei com o seu pai Damon, seu pai Damon falou que vai caçar a pessoa que fez isso com você. Como assim, véi? E pior que eu já tô segurando ele faz umas duas horas já no saco, já tá até com hérnia. Consegue entrar no carro com a caça? Vem cá. Ou sim, eu acho. Eu vou tentar, vamos tentar levar ele pro pai dele. Pode ser saber, tá? Ele vai saber. Eu vou ligar pra ele, meu. Liga aí. Tá confortável aí, tá de boa? Tem como abrir uma beiradinha pra eu respirar? Não dá, senão. Faz os buraquinhos na caça, faz os buraquinhos na caça. Mas eu li no Manual do Mundo que faz mal isso aí. É o seu filho, cara. Fala que aconteceu algo horrível, horrível. Gente, uma vez eu vi a princesa e o sapo, eu acho que a gente precisa de uma princesa. Caralho, é verdade. Você meteu um betelesco na boca dela? É que eu seguro um pouco ele? Tem a moral? Tem, tem a moral, sim. Segura aí. Ah, Lopim, agora você tá nas minhas mãos. Não faz isso, Licole. Não faz isso. Caralho, eu sacudi. Que foi essa, Licole? Lujo dia dele, né? Vem pegar de volta também. Vem cá, vem cá. Não vou devolver, não. Vem aqui, ó. Vem pegar de volta. Vem aqui, ó. Aqui, o seu lugar. Não, não joga ele aí, não, meu irmão. Ô, Licole, sua filha da puta. Olha, ela tá sacudindo. Você é inconveniente. Toma, toma. Calma, Lopim, calma. Ele vai vomitar, filha da puta. A ideia é essa. Ele vai vomitar, você vai limpar. Por favor, Licole. Você vai limpar. Por que eu saí daqui, eu vou te passar na minha casa. Sabe o que eu tô fazendo? Sabe por que eu tô fazendo isso? Porque você... O que que eu quero ver com isso? Devolve a caixa, devolve a caixa. Você não sabe, cuidado dos amigos. Ô, seu oficial. Opa. Quanto que o senhor pagaria pra ver um bicho falante? Um bicho falante? Esse aqui é inédito. Inédito. Você conhece o Lobinho? Não conheço, não conheço. Ah, então ele não vai sensibilizar. Ó, eu tenho... Quanto que eu pagaria? É, pra ver um bicho falante. Que arrombado, né? Desgraçado. E aí, gente? E aí, moço? Gente, eu não me neguei. Vai tomar no teu c... Bora também. Não, não, calma aí. Era brincadeira, era brincadeira. Era brincadeira meme, pô. Olha a câmera aqui, ó. Vai se fuder, seu bosta. Agora, até o sapinho te mandou a merda. Ô, sapinho, não fala igual isso. Sapinho. Não fala igual isso. Titileza. Ele tá te ignorando. Eu pago 3 mil. Fala. Mas tem que ser bom. Tem que ser bom. Olha aí, ó. Olha aí dentro da caixa que você vai ver um sapinho. Olha dentro da caixa. Fala que você gosta dele, sei lá. Dentro da caixa. Eu te odeio. Dentro da caixa tem um sapinho aí. Não fala que eu odeio, velho. Por que que eu tô sentindo que ele não tá me ouvindo? O sapo fala. Parece que ele não tá aqui ouvindo, meu. Vocês não tão ouvindo ele, não, gente? Não. Não. Não? Puta, tô esquizofrênica. Então, tá me ouvindo. Era pra acontecer alguma coisa? O sapo tem esse amarelo aqui. Vocês tão me ouvindo? Sim. Sim. Eu ouvi uma cara, viu? Então, ele é o sapo, não sou eu. É, é o sapo. Não é ele. Eu sou eu, porra. O sapo tá na caixa. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Eu vou te organizar aqui. Sapo, fala alguma coisa. Alguma coisa. Agora o cabeçudo, fala alguma coisa. Alguma coisa. Ih, é a mesma pessoa. Ele tá matando louco. Não é! Ele tá querendo tirar de novo. Não é! Não é, velho! Não é, velho! É a mesma! É a mesma! É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Ele falou que ia pagar 3 mil. Não, não tô vendo nada. Tô vendo nenhum bicho falante. Olha dentro da caixa, velho. Olha dentro da caixa, moço. Aí, ó. Olha o sapo. Aqueles brinquedos que você abre a caixa. Tem nada. Tá querendo roubar dinheiro de pobre, querendo roubar dinheiro de pobre. Ele não consegue distinguir duas vozes. Ó, vamos cantar uma música juntos, sabe? 3, 2, 1. Nobody wanna love you. Fade you not in love it. I'm waiting for you to do it bad. É o bom que dá pra saber que você não gosta de ser diferente. Porque o Slay tá horrível. É o seguinte. É o seguinte. Sabe aquela música do All My Skills? Que o Slay não sentiu a new one away. How will you come to do so much? Around the road and turn around. Vai, 3 mil, meu amor. Já deram muitas provas. Agora vai uma garota. Qual que é o Pix? Qual que é o Pix? É 2406. Oi, Pudim. Oi, Valentina. Oi. Oi, meu amor. Eu preciso contar uma coisa muito triste. Olha a cabeça de nós tudo. Salve, família. Oi, Lobinho. Lobinho, teu. Oi, Lobinho. Oi, Lobinho. E aí, solteira? Você tá com a perna. Vou casar ali, sei lá. Ah, você tá zoando. Vou casar a mãe? Gente, Lobinho. Chamei o papadrinho. Não briga, gente. Não briga. Cadê Lobinho? Ele virou um sapo, menina. Uma bruxa. Você conta tudo sem trazer... Caralho, Nicole. Sua boca de buceia. Salve, Cebolinha, filha da puta. E aí, meu brother? Meu Deus. Pega aí que eu vou contar pra vocês. Lobinho, Lobinho. Lobinho, Lobinho. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Como aconteceu uma coisa muito estranha. Hoje uma bruxa passou pelo Lobinho. E ela jogou... O que é isso? Oca, caralho. Ela jogou uma... Ela jogou uma bruxaria nele e transformou ele num sapo. E agora eu tô com ele... Ele virou um sapo? Eu só peço pra que vocês fiquem do outro lado ali, do lado esquerdo, porque tá tendo um assalto aí na joelheria. Eu tô falando que o menino virou um sapo, você tá insensível, velho. Você tá pensando que isso aqui é uma brincadeira, ou é o seu segurança? É, que conta de vergonha. Você tá demitindo, viu? Balança ele, saculeza, ele muda, ele fica louco. Não, 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 não. Eu não tô ouvindo o barulho do sapo. Aproveita na casa. Aproveita por mim, porque ele virou de um sapo. Valentina, eu vou lembrar, o dia que eu sair daqui, eu vou te dar um sapo na casa. Vai não, deixa eu dar um murro da casa. Tá bom, mas... Não, vamos lá. Que isso? Que isso? Pode não dar um murro com ele. Pode não, não. Não deixa, eu não vou deixar. Pode não. Mas ele chegou, parou, parou. Mas ele chegou. Calma, calma, calma. Desculpa te dar essa notícia. A gente tentou de tudo pra salvar ele, mas ele engoliu um pirulito, Sete Belo. Quem que deu isso pra ele? Eu acho que foi algum amigo dele, eu não sei. Eu não tava na hora, eu cheguei. Eu só tinha um amigo. Mas não foi eu. Ele tava entalado, eu cheguei pra te salvar, não consegui. Ah, você não conseguiu nem salvar ele. Não, eu não sou, eu não sei o que eu vou fazer. Eu tentei, eu dei soco nas costas dele, mas não adiantou. Vai ficar tudo bem. Trollage pro YouTube, seu filho não morreu. Eita porra, mas a situação é ruim também, vou te falar. A situação é ruim. Oi, eu tô aqui dentro. O lobinho tá aqui. É isso que eu queria que eu tinha aqui. Lobinho, lobinho. Eu tô aqui dentro, eu tô aqui dentro. O que você tá fazendo aí, moleque? O Bruninho, ele me trocou. Te troquei? Me trocou. Por que que toda merda tem relação com o Bruninho, véi? Que porra de troquei? A bruxa passou, fodeu ele, tá metendo louco. Eu vou te deixar no lixo. A bruxa perguntou. Você que eu não tava, ele tem? Eu não sou bruxa não, eu que resgatei ele. Mas o seu amigo tem que ser transformado em um capo. Não foi assim a história. Vou chamar a princesa ali pra te beijar, então. Isso. Tem que ser a... Itália. Não. Tem que ser a Malu. Tem que ser a Malu. Malu? A Malu, véi. Só um beijo do amor verdadeiro, véi. Eu não conheço a Malu. Eu também não. Eu acho que tem um jeito de resolver essa situação. Uma vez eu li... Arragar o passaporte dele e dar outro novo. Uma vez eu li numa revista antiga de bruxaria, que geralmente quando alguém é transformado em sapo, uma das únicas maneiras da pessoa voltar ao normal é dando o direito dela fazer dois caixinhas e uma joalheria. Você não tá ajudando. Eu não sei, eu posso estar errado. Aí, olha o que você tá fazendo. Você não tá ajudando. Às vezes a matéria tá errada também, né? Não dá pra saber não. Não dá pra saber não. Não dá pra saber como... precisão, assim. Com o pai dele não dá pra fazer essas coisas. Não tem esse negócio com o pai dele. Você acha que eu vou ensinar meu filho a roubar, moleque? Não, 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 não. Dá um tapinha que ele mexe. Gente, meu Deus, você tá muito feio, véi. Dá um tapinha, ó. Tá muito feio, Nicole. Para de bater no menino. Ai, porra! Calma. Eita. Quietou. Vai com isso, véi. Quietou. Late aí, Lobinho, late. Late aí, Lobinho. Eu acho que eu vou lhe comprar sal. Sal? Não. É pra lesma, não é pra sapo. O sal em sapo, ele tira a respiração cutânea, burra. Mentira, sério. Não sabia disso não. Tá na hora, véi. Horrível. Meu Deus, que horror. Que horror. É mal feio, coitado. O pai faz isso com o próprio filho. Você nunca viu? Olha a gatinha, já tá com sapo. Nossa, eu nunca matei a gatinha. E se nós levasse ele pra conhecer a Sofia Espanha? Hum, acho uma boa a Sofia Espanha. Interessante. É, que às vezes pode ser o amor verdadeiro deles, não sei. Doida é. Eu não sei cantar. Eu não sei. Eu não sei agora o que fazer de verdade, véi. Eu também não. Tem duas opções, entendeu? A gente só precisa... Fica quieto aí, que nós tá falando com os maiores. Os humanos. É, os humanos. Sapo não tem vez. É verdade. Você não sabe nem latir mais, você não tem nem voz perto de mim. Ih, tá cremão, hein, cremão. Desculpa. É maluco. Por ser sapo. Tá maluco. Tá maluco, tá maluco. Desculpa por ser sapo. Sapofobia? Que isso? A gente tem algumas opções aí agora, entendeu? E aí, a gente só precisa definir qual vai ser a melhor aí pra vocês fazerem, tá? Porque... Qual que são elas? É aquela. A gente precisa arrumar o amor da vida dele pra beijar o sapo e ele voltou ao normal. A Sofia expande. A gente precisa arrumar uma perereca pra ele. Ou a gente precisa arrumar... Ou deixar ele jogar em cima da vitória e deixar ela lá. Eu acho que eu... O que você acha, Nicole, das três opções? Qual que é a menos dolorosa? A da Sofia. Jogar ela na vitória. Da Sofia, né? Da Sofia é uma menos dolorosa. A gente deixa ela em cima da vitória. Eu acho que... A gente deixa ela em cima da vitória.